Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidades acompanham em vossos lares meus cumprimentos. Quero destacar também, vereadora, a ação social que houve com o pastor Rosanildo na Escola Agrícola. Teve a participação das nossas equipes, teve a participação também da igreja de uma forma direta. Eu acho que isso é fundamental, é valorizar as pessoas, fazer o atendimento às demandas que tem em cada bairro. Eu vejo o pastor com muita dedicação, com muito carinho, atendendo as nossas comunidades, juntamente com sua esposa. Todos que participaram do evento, fizeram atendimento aí na área social. Parabéns. Quero destacar também aqui as ações que temos junto ao governo, em especial na Rua Bahia. Mais uma vez eu destaco a importância e faço uma comparação, vereador Silvio, com relação às melhorias que acontecem da Gaita Zering, ou conhecida Praça dos Músicos, até o complexo da Ponte Salto, ali no bairro Salto. E da Ponte Salto até o complexo do Badenford. A empresa que está atualmente fazendo a obra da Praça dos Músicos até a Ponte Salto faz uma obra com excelência. Eu tenho que destacar, porque é diferente do que foi feito acima da Ponte Salto até o complexo do Badenford. Também nós estamos vendo uma calçada de qualidade, um atendimento aí à comunidade. Por várias vezes eu estive visitando os moradores, e muitos deles pediram algumas retificações das suas áreas, pediram melhorias nas calçadas, mudanças até mesmo de acesso às empresas, a comércio, às suas residências. E agradecer ao Gugu, há também uma atenção com ele com relação àquela obra, e eu sou grato por isso. Muito obrigado pela atenção. Também o secretário Maioc. Destacar também aqui uma obra importante que o governo tem se dedicado, que é a Volta e Berna. Eu acredito que em breve nós vamos ter essa obra reiniciada. Eu cobro isso toda a sessão e vou continuar cobrando. São ações que o governo tem feito com relação aos nossos bairros, que precisa ser destacado. E aqui as melhorias que acontecem também, vereador Gilson, nas nossas comunidades. a Vila Vitória, a Vila Yentes, a Vila União, também a comunidade da Vila Feliz e Vila Bromberg. Essa comunidade tinha dificuldade de receber suas correspondências, tinha dificuldade com pó e com a lama, e o governo tem feito uma atenção com relação a isso. E agora eu conversei bastante com o prefeito Mário, agora temos o secretário Matias, que está ali na pasta, e a região do Mute, na Grande Velha, na Figueira, também na Velha, a questão que nós estamos cobrando também, o Morro da Garuva, a comunidade aqui transversal da pastora Oswaldo Ress, a continuação, são obras importantes que vão acontecer, trazendo qualidade de vida também para aquela comunidade. O prefeito está empenhado nisso, e acredito que em breve vamos ter as melhorias. E aqui eu faço cobrança de outras áreas, a Fazendinha, na Grande Velha também, e tantas outras áreas que nós temos na cidade, que precisa de uma atenção ali do poder público. Eu estive sexta-feira em uma reunião com a comunidade, em uma transversal da Pedro Zimmermann. Sexta-feira à noite estive ali, próximo à Meias Loa, e a comunidade pede, encaricidamente, que tenha condições de receber, ao menos a dignidade de receber, água e luz. E eu tenho certeza que o governo vai atender essas demandas. Nós precisamos fazer já o que vinha a ser feito quando iniciei o meu mandato em 2005. O prefeito, na época, João Paulo, destaco aqui essa ação, e o prefeito Mário deu continuidade porque era secretário do João Paulo. Com relação a trazer qualidade de vida para essa gente. São pessoas que trabalham, que se dedicam dia a dia ao crescimento, à valorização da nossa cidade. E, em breve, vamos também fazer uma reunião na comunidade ali, para viabilizar mais qualidade de vida para aquela gente. E, para encerrar a minha fala, quero destacar aqui a ação da Polícia Militar, Polícia Civil, de alguma forma, com relação ao cidadão que atropelou, que acabamos de ouvir aqui também hoje à tarde, comandante de Sétima Região, falar sobre o criminoso que está ainda solto na nossa cidade. Segundo informações, furou o bloqueio hoje, está na região do Baden, foi de Passo Manso, aquela região. Então, cabe também nós informarmos a nossa gente e pedir para que a polícia possa reforçar cada vez mais a sua equipe ali para trazer segurança para a nossa gente. É fundamental que tenhamos esse cidadão detido, de alguma forma, para trazer segurança para a nossa gente. Está uma situação lamentável na cidade. Está um caos essa situação. Imagina, ele pega um cidadão, faz refém, leva até o shopping e fura novamente o bloqueio da Polícia Civil, Polícia Militar, da nossa Polícia de Inteligência. Então, cabe agora uma ação forte e imediata para trazer segurança para a nossa gente. Eu sempre disse, e confio muito, na Polícia Civil e Polícia Militar. E tem os números aqui que são alarmantes quando se fala do décimo batalhão. Nós temos em Blumenau, para cada, em média, 1.500 habitantes, um policial militar. E para cada 6, 7 mil habitantes, um policial civil. Enquanto Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Joinville, é uma média de 400 habitantes para um policial. Então, é lamentável essa defasagem do efetivo, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, ou seja até mesmo do Corpo de Bombeiro, que não deixa de ser a Polícia Militar, que estamos defasados. Então, fica aqui a minha solicitação, junto ao Governo do Estado, aos nossos representantes, deputado Ivan Nates, deputado Alba, deputado Ismael, que possam reforçar esse pedido junto ao Governo do Estado, para termos mais efetivo das polícias no nosso município.